Mas grava um dia Aqui, aqui, aqui Dá pra ver que ele tá fazendo assim com a perna? Mais ou menos, não dá pra ver muito não Que ele tá com a cabeça na frente Coisinha mais linda, mas a gente anda um pouquinho aqui Aqui a perna chega a fazer assim, ó Seu chavado Fala que eu sou doido Fala assim, é por isso que o meu amigo Romeu é maluco? Porque a mãe do Romeu é maluca também Ah, mas você nunca viu eu brincando com ele É por isso Onde você... Ah! 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 Ah